Olá pessoal, meu nome é Bruna e nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o Chapemil antes de comprar esse produto. Vou te passar informações muito importantes e também tenho alguns alertas sobre o Chapemil que vou te falar para evitar que você perca dinheiro ou até mesmo prejudique a sua saúde. Então presta muita atenção nesse vídeo e fica até o final. O primeiro alerta que tenho para te falar é que o Chapemil só é vendido no site oficial, então eu recomendo que você não compre esse produto em nenhum outro site porque você vai correr um grande risco de cair em golpes ou até mesmo receber um produto falsificado. Para te ajudar, deixei aqui na descrição do vídeo o link do site oficial caso você queira acessar. Agora vou te falar o que é o Chapemil e se ele realmente funciona. O Chapemil é um produto para emagrecimento que foi desenvolvido depois de muitas pesquisas científicas e testes em laboratório. Então a fórmula desse produto é muito segura e contém ingredientes selecionados que vão agir no seu corpo eliminando as gorduras profundas, principalmente aquelas gordurinhas localizadas que ficam no braço, na barriga, nas pernas e que são as mais difíceis de sair. Além de causar o emagrecimento, o Chapemil tem outros benefícios para o seu corpo, então ele também vai melhorar o funcionamento do seu intestino por conter bastante fibras na sua fórmula e também vai inibir o seu apetite, evitando que você acabe exagerando nas suas refeições. Então você realmente pode confiar no Chapemil, ele é aprovado por especialistas, é aprovado pela Anvisa e está sendo usado por milhares de pessoas que estão tendo ótimos resultados com esse produto. Mas um outro alerta que tenho para dar é que para você ter resultados com o Chapemil é muito importante que você utilize o produto do jeito certo e além disso melhore a sua alimentação. Porque não adianta nada você fazer o tratamento com o Chapemil para emagrecer, mas continuar comendo alimentos muito calóricos e gordurosos. Isso pode atrapalhar os seus resultados. Algumas pessoas não estão tendo resultados porque estão usando da forma errada. E o jeito certo de usar o Chapemil é recomendo ingerir 20 gotas ao dia após suas principais refeições. Fazendo o tratamento dessa forma, no primeiro mês de uso você já vai perceber os primeiros resultados com o Chapemil, mas a maioria das pessoas aproveitam todos os benefícios do produto e conseguem resultados definitivos após 3 meses de uso. Outra coisa que você também deve saber é que o fabricante do Chapemil oferece 30 dias de garantia. Então você pode fazer o uso do produto para ver os resultados no seu corpo. Caso o produto não faça efeito, você pode pedir seu dinheiro de volta sem nenhum risco. Então eu quis fazer esse vídeo para esclarecer todas as dúvidas sobre o Chapemil e também para te alertar sobre os golpes que estão acontecendo por aí. Então se for comprar esse produto, compre somente no site oficial para não passar por nenhum tipo de problema. Além disso, lembre-se de fazer o uso correto para ter os melhores resultados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.